Quando eu era pequenininho eu sofri uma enfermidade Não andava e nem falava, minha mãe é que contava Se eu morresse nesse tempo hoje bem melhor eu tava Tava lá no céu com os anjos e mal de mim ninguém falava Mas isso não aconteceu, minha vida eu seguia Naquele tempo era difícil, o doutor quase não existia A gente saia ali no terreiro, fazia remédio caseiro E também usava simpatia Hoje eu cresci e fiquei moço, veja só quanta alegria Eu vou indo devagar, ganhando só o que merecia Se eu ficasse um violeiro, era o que minha mãe queria Quando eu tinha oito anos para mim, meu pai dizia Meu filho vai devagar, gato que caça no minha Pra aprender canta de viola, ninguém aprende na escola Meu avô é quem dizia Seu Jorge, eu achei que essa aí foi a melhor que você cantou até agora Não venda? É Então, seu Jorge, vamos começar falando seu nome de novo Como é que seu nome completa? Jorge Sanob Landim Seu Jorge nasceu em que lugar? Nasceu em bairro do Batida, município de Lagoinha Município de Lagoinha, a data que você nasceu? Vinte e novembro do Batida, vinte e novembro do Batida Seu Jorge, como que era o lugar que seu nasceu? Ah, é um lugar montanhoso, um ar alto, muito bonito, cheio de água Era um paraíso Era um paraíso? Ah, era e até hoje lá, né? Aham Mas fica oito quilômetros daqui Oito quilômetros daqui? É, fica perto Oito quilômetros Seu pai fazia o que? Era lavoura lá só? Eu criava alguma coisa? Era lavoura, gado, batia leite na clépa também, né? Batia leitinho? Batia leitinho também, batia na figura em São Luís do Peitinho na clépa Entregava leite? Entregava na figura em São Luís Aham E o senhor começou a ajudar o seu pai com que idade? Ah, na roça ele trabalhava criança, com oito anos eu estava lutando já Oito anos? Com oito anos eu tinha que ir atrás O pouco, bastante, tinha que ir E o senhor lembra qual foi o primeiro serviço que eles pediram para o senhor, não? Ah, eu trabalhava na roça mesmo, era enxada mesmo Era enxada? Era enxada mesmo, o primeiro serviço foi enxada, que pegou Daí foi crescendo, daí roçava a páscoa, a cerca, todas as coisas, né? E eu até hoje trabalhando Até hoje o senhor está trabalhando? Eu tenho que trabalhar até quando eu der aqui de saúde, porque parar não vou parar Muito bem Ah, não tem jeito de parar, trabalhar é bom pra saúde O senhor Jorge, e a escola? O senhor foi na escola? A escola tinha pouco tempo, rapaz Pouco tempo? Pouco tempo, de três anos só Só no primeiro ano eu fiquei quase três anos Depois que eu... No primeiro ano você ficou três anos? Três anos no primeiro ano, eu aprendi Minha cabeça ruim pro caramba, eu aprendi as coisas Não entrava as coisas Ah, nossa, na mão do céu Eu aprendi, minha matéria foi depois de grande mesmo É? É, eu fiquei três anos no primeiro ano, eu não aprendi nada Quase nem o nome, eu não sabia fazer Sei Daí depois de 15 anos pra frente que eu vim estudar aqui, aqui na escola, a gente estudar tudo aqui Aí que o senhor aprendeu? Aqui eu aprendi, rapaz Aham Daí eu aprendi um pouquinho Daí estudei até o terceiro ano e parei Tá certo A casa que vocês moravam, como que era lá, seu Jorge? É Era de barro, não? Antigamente era, às 50 anos só era, era de Pó-Pico Pó-Pico, as casas que o senhor nasceu eram de Pó-Pico É, a primeira casa, é A primeira casa, é A primeira casa de Pó-Pico Tá E... Teio comum, Pó-Pico Teio comum? Teio comum Tá certo Quantos irmãos vocês eram, não? Nove irmãos Nove? Nove E a história da música, seu Jorge? Porque o senhor quer que eu grave as suas músicas, né? Quando que começou esse seu interesse? Foi lá atrás ou foi agora? Não, foi agora, foi recente mesmo Depois de velho? É, depois de velho, foi isso que falou bonito É, foi dois anos pra cá, dois anos e meio que eu comecei Daí eu comecei a pegar a jola, tocar Eu achei gostoso, achei bonito, bacana, muito legal, né? E a gente surgiu essas coisas na cabeça da gente Mas o senhor nunca tinha tocado antes? Não, não tinha tocado Nunca? Nunca Nem botado a mão pra brincar? Nem sabia que era uma jola Nem sabia? Era uma jola que eu saquei a jolão Então ele foi seguir, foi dois anos e meio pra cá Mas, irmã, e como que deu a ideia? Assim, alguém convidou o senhor? Sei lá Não Eu ganhei uma jola de presente Ah, ganhou Um amigo meu de pinda Ele falou, jola, você sabe tocar jola? Eu falei, ah, eu não sei tocar, mas eu queria aprender Eu vou dar uma jola pra você Você vai estimar, é a jola do meu avô É a jola do meu avô? Ela deu pra mim É essa que tá aí? Não, é outra Daí deu pra mim Eu comecei a brincar com a jola Daí eu pensei, ah, você tem futuro, pode comprar uma jola mais boa pra você Dá pra aprender assim E essa viola que ela dava? Ah, acabou em nada Acabou em nada? Acabou em nada Mas era a viola comum, assim, ou era daquelas cavadas no sério? Não, mas não era Dessas modernas Dessas aqui mesmo É antigo, mas não era muito antigo Tá Daí eu comecei nessa violinha, eu gostei Daí eu comprei essa outra E hoje eu tô nessa aqui Tô nesse trabalho hoje Fazendo música, cantando aí, divertindo aí por aí fora E como é que foi essa história de o senhor começar a fazer música, compor música? A primeira música que eu fiz foi essa música ali, Tragédia no Arraia Eu tive a ver no rádio, eu tive a gente cantando Eu sou muito chegado, eu sei, o João Carreiro, 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 sabe? Então aí tem música, eu sabia já, muito tempo atrás Mas só cantar, assim, não tinha esse interesse de cantar O senhor nunca tinha nem cantado, nem acompanhar a turma, assim, nem roda de viola, nada? Nada, nada Nada? Então... Depois eu fui ali em casa, assim, quando eu tinha, alguém por ano, né? Sei Mas eu saia atrás assim, acompanhar não Mas você, quando a folia vinha, você não cantava junto com eles? Não, não, eu já criava, daquele tempo, eu tinha uns 20 anos lá no Paliança É interessante isso, né? Começou com o ano mais velho, né? É, depois de maduro mesmo, depois de ano e meio só Começou o senhor tinha cinquenta e poucos anos Ah, eu tinha cinquenta e cinco anos Cinquenta e cinco É Tá com cinquenta e sete, né? É, então eu tô recinto mesmo Mas só que a gente pretende, se quiser, pedir pra Deus, a Gonçalves, a apetetora do violeiro, né? Que a gente consiga mais coisas e vai vivendo e aprendendo, né? Tá certo Então, agora eu queria que o senhor falasse com as pessoas Por que que o senhor tá querendo que a gente grave? Por que que é? Ah, pra gente não ficar assim esquecido também, né? Não ficar... Você fala um negócio, não mostra pra ninguém Ninguém não sabia, ninguém vê Então, fica escondido, né? A gente tem que fazer um negócio claro, bonito, pra todo mundo ver Então, vamos mostrar? Vamos mostrar Vamos lá, então É isso aí Comprador de égua velha Comprador de égua velha Lá em casa esses dias pra vocês eu vou contar Comecei a ficar nervoso e a mulher pegou xingar Ela virou e disse eu casei, mas não foi pra trabalhar Do jeito que vai indo Até pome nós vai passar Ela ainda retrucou dizendo Escutei que eu vou falar Já que você tá sem coragem Tem que ver se vive só de negociar Nem que seja pra comprar égua velha Nem que não preste mais pra criar Ela não valendo nada Ainda vai ter calbreja Desde a hora por diante Já peguei a imaginar Eu saí de tardezinha Outro dia eu fui voltar Quando a zégua velha Veio forçando o buçá Eu sortei ela na vagem Vamos ver o que vai dar Foi prazo de pouco dia O resultado já foi chegar Eu olhei logo de lado Eu olhei logo de lado Vi um macapato Perna pro ar Eu olhei assim pra baixo Já vi logo o corvo rodear Pensei comigo mesmo Tomara que morra logo Para os corvos saborear O Sr. Jorge, eu entendi bem Se ela não servir pra nada Vai servir pra estercar o brejo O louco Não, essa zégua não tá valendo mais nada Então vai o outro O outro gatilho também Isso aqui eu falei pra você Eu fui fazer meu passeio Pra vocês quero contar Foi fazer meu passeio Foi fazer meu passeio Pra vocês quero contar Eu saí de lagoinha Passei por Guaratinguetá Na parecida do norte Eu cheguei foi confessar Com o Sr. Padre Beni E meus pecados eu fui contar Primeiro eu disse pra ele Eu não gosto de trabalhar Eu gosto de vida boa E também de enrolar Gosto de vender a vista E comprar fiado E não pagar Eu gosto de beber pinga E também de passear Se as mocinhas me der volta Sou capaz de acompanhar O padre pensou um pouco Já pegou Me aconselhar Largue mão dessa bobeira Quem comete esse tipo de besteira Perdão no céu nunca terá Esses dias Esses dias eu tive um sonho Agora quero contar Eu sonhei que tinha morrido E lá pra cima E lá pra cima eu fui morar Eu cheguei até na porta São Pedro mandou voltar Diz que eu fiz aqui na terra Não tinha como ele perdoar Não tinha como ele perdoar Jogou eu de cima pra baixo Vim virando que nem passarinho no ar Antes de chegar na terra Eu tive tempo de acordar Depois eu fiz o sina da cruz Cristo serve de luz Pra um cristão aí se salvar Amã... Amã... Mesminado... Não pouco mais... ... Amã... Eu já estive imaginando, vou falar diretamente Vou por poder hoje em dia, tô falando que o mundo tá diferente Eu até não digo nada, mas pra mim tá excelente A nossa população tá desonesta, que nem Deus fica presente Esse pagode aqui foi feito, só com palavras diferentes Quando eu dou um passo pra trás, eu vou quatro, cinco pra frente Hoje eu tenho muito dó, é dos coitadinhos inocentes Mas vocês podem ficar espertos que Deus vai voltar brevemente Quem não tiver preparado, tenho dó desse coitado Vai vir a cinza brevemente Hoje o AVD, hoje em dia, do serviço está ausente Quando os pais vai dar conselho, ainda fica mais valente Fica andando em mão companhia, levando amigo e parente Esse pagode aqui foi feito, só com palavras diferentes Quando eu dou um passo pra trás, eu vou quatro, cinco pra frente Hoje em dia, só vê gente falando mal de governador e presidente Mas você trabalhando direitinho, pode ver que já tá tudo excelente Esse pagode aqui foi feito, só com palavras diferentes Quando eu dou um passo pra trás, eu vou quatro, cinco pra frente Eu conheço uma pessoa, pra vocês quero contar Ele arranjou um amor, ela é sua paixão Ela tem a cinturinha fina, corvinho de violão Ela não tem nem vinte anos, esse coitado já passou dos quarenta Mas enquanto a coisa der certo, não passa gavião por perto Ele vai comer filé vinhão Os parentes já estão me criticando, tão achando um absurdo Tão falando que mais pra frente, com certeza vou ser mais um chifrudo A vida do chifrutão, francamente eu desconheço Se é causa ou isso acontecer, da menina eu não deixo Só mudou de região, pra vocês não deixo endereço Eu tenho uma frase segura, luta ao chifre e dentadura Pra chucar muito é só no começo Eu falo a minha verdade e não esqueço Eu vou devagar e não tropeço Abra a carta e mostra o jogo Pra deixar um homem bobo É só carinho de mulher Meus amigos e companheiros, vou falar minha verdade pura Moça que casa com qualquer um, só vai ter que passar amargura Com quinze dias de casado, ele já entrega a rapadura Ela arruma a mala pra ir se embora O coitado pula no meio Benzinho não faça isso Porque fica muito feio A moça dá o suspiro e fala Esse mato não sai feio A moça dá o suspiro e fala Legenda Adriana Zanotto